E aí amigos, beleza? Hoje eu vou falar sobre o temível e assustador Tik Tok. As coisas tão mudadas demais, meu amigo. Esse dia andou uma menininha aqui e a primeira coisa que ela me pediu, quando me viu, foi pra eu seguir ela no Tik Tok. Siga no Tik Tok. Ah, mas eu não uso esse nome, menina. Eu só posto lá e corro. Daí ela pesquisou, né, pelo meu nome e quando me achou... Meu Deus, você tem um monte de seguidores. Me siga, me divulgue agora, agora! Me divulga, me divulga! Meu amigo, moleque de hoje em dia, aí atrás é de arroba, de seguidor. Eu quando era moleque que eu vi o adulto, eu pedi era 50 centavos pra jogar meia hora de videogame. Mas o moleque de agora que é arroba... E falando em coisa de hoje em dia, recentemente eu perguntei aqui na comunidade do canal, né, o que mais aborrecia vocês entre essas coisas da atualidade e citei como exemplo o Instagram. Alguns falaram sobre o Twitter, lugarzinho cheio de canceladores. Outros falaram dos irmãos-neto. E também sobre ricos que fingem ser pobres só pra fazer piada de pobre. Ai, eu guardo feijão no pote de sorvete. Ai, como eu sou pobre! Pobre? E sua geladeira não foi mais de 20 mil reais? Abafa o caso! Mas o nome mais citado entre tantos, aquele nome que mais causa rancor, foi o TikTok. Eu confesso a vocês que eu criei uma conta no TikTok onde posto trechinhos das animações que eu posto aqui e já tô com mais de 13 mil seguidores. Mas não assisto nada lá, quer dizer, não assistia. Resolvi assistir pra poder entender porque vocês odeiam tanto, né, o Teco Teco. E eu confesso que vocês têm toda razão. Bicho, o que eu mais achei lá foi um mod de mulheres seminuas esfregando suas partes praticamente na minha cara. Ia tomar um café? Buzanfa na cara. Ia jantar? Teta na cara. Fiquei só imaginando as criancinhas vendo aquilo tudo, sei lá, porque não tem muito uma restrição de idade. Bicho, por um momento pensei estar em outro site. Porque ou mulheres pra oferecer o corpo pra quem assiste. Outra coisa que vi muito por lá, em abundância, é gente dublando. E pensa em cada dublagem de fezes tosca. Uns áudio véi idiota e o povo fazendo os movimentos de boca completamente sem sincronia. Outra coisa que achei lá foi o mói de mongol fazendo o seguinte. Toque, toque. Vai tomar no seu bumbum, meu amigo. Vai ser retardado assim no inferno. Uma mãe carrega nove meses com a véi besta desse Nazem Trã enquanto Paris se tornar esse sujeito imbecil. Como deve estar triste essas pobres irmãs, meu Deus. E minhas amigas e meus amigos. E tem vídeo pra todo gosto. E tem umas pegadinhas em trolagem, é completamente fake com os pais fazendo caras e expressões completamente forçadas. Mãe, eu sou seu pai. Ô filho, por que não me disse antes? Parece até o programa do João Kleber com tanta mentira. Bicho, e o pior que é assim, um vídeo ruim de um áudio ruim e besta tudo bem. Mas lá quando um áudio besta viraliza, meu amigo, é nove milhões de pessoas que pegam aquele mesmo áudio e fazem uma infestação de vergonha alheia. Parece uma praga. Meu amigo, o cara vê a primeira vez, tudo bem. Agora vê nove milhões, novecentos e novecentos e nove mil pessoas diferentes com a mesma música, mesmo áudio, mesma dancinha. Meu amigo, não tem cérebro que aguente. E não satisfeitos em tentar acabar com minha sanidade metal, os tiktokers inventam dancinhas e challenges perigosos onde dá rasteira, lamba e privada, pula em rio. Meu amigo, eles tentam matar a todo custo o telespectador. Inclusive se for um velhinho e ver aquelas casadas pedindo o véio rico que as banque, infarto fulminante na hora. Onde será que diabo eu deixei meu dinheiro? Tenho que comprar uma azulzinha e bancar a moça lá do tiktok, aquela casada saborosa. Mas é isso aí meus amigos, cada um assiste o que quer, o que gosta e o que se diverte. Também tem muitas pessoas que durante essa quarentena se divertiram muito fazendo conteúdo lá para o tiktok, então é uma maneira de entretenimento, isso é bom. Também há exceções, há conteúdos que são bacanas, né? Como minhas próprias animações que eu posto lá e entre outros conteúdos muito bacanas que tem por lá. Então é isso aí meus amigos, deixa o like, se inscreve caso não seja inscrito e valeu, fique agora com as fanartes! E aí amigos, essas são as fanartes e eu queria mandar aquele alô especial, aquele abração para o Iato, ou Rubenzinho, como prefira chamar, porque ele foi o primeiro membro do canal. E quero mandar também um alô para o FakeDoy, é o FakeDoy, que ele quem faz tudo lá no nosso servidor no Discord, o cara é top, muito obrigado. E também para o Ômega, aquele abraço meu parceiro! É isso aí amigos, valeu!